olá tudo bem hoje vou estar mostrando para você uma peroba rosa talvez você não conhece a árvore talvez você conhece só a madeira mas não conhece a árvore né olha aqui casca rosa isso é árvore para mais de 100 anos bem grande se você gostou deixa o gostei aí se você ainda não inscrito no canal inscreva-se pode estar conferindo as playlists também tem bastante vídeo aí talvez você vai gostar de mais um e aí 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 olha aqui a casca dela vem rosa e aí chegou e isso aqui com pouco tempo forma novamente com a casa aqui com poucos dias já tá toda formada novamente aí deixa você ir até o próximo